Salve, galera! Salles RJ gravando mais um super vídeo para o canal de Mireme. E no vídeo de hoje nós vamos falar de Reino Místico, as torres, um F2F, 3F, área normal, área safe, um dos principais drops para você poder evoluir o seu X. Aquela galera que já vem do MIFOR sabe, irmão, que isso vai levar meses para você poder upar. Então imagina só se desde o começo você já não focar nesse tipo de material para você poder evoluir o X, seja para a sua conta ficar forte ou para você poder vender o seu personagem. Então comece a deixar aquele likezão poderoso sem mais enrolação. Bora lá para o vídeo. Antes mesmo de eu estartar o conteúdo, não se esqueça que aqui no canal, lá no finalzinho, tem uma playlist insana com guias e novidades de Mireme, onde até o lançamento oficial que é dia 31 vai ter muito conteúdo aqui, irmão. Cola aqui que você vai adorar. Vamos para o vídeo então, publicado hoje, dia 18, aqui na WeMade oficial. Vou dar um play aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos ver juntos esse conteúdo. Reino Místico fica disponível por um tempo limitado e tem uma grande eficiência para você poder cultivo e crescimento do seu personagem, em comparação com outros campos comuns. Então você já sabe que aqui o drop vai ser maior. Aí tem o lance das torres da selagem. Eu dei uma pausa aqui porque é aqui que você vai ter a oportunidade, de acordo com os materiais, e você sumona a bós. Quer ver? Fica olhando. Você vai usar um material. Esse material você pode adquirir, que é o pergaminho de desbloqueio. Aí você sumona ali um bós. Aí você pode comprar com duas coisas. Moeda antiga que você farma aqui, vulgo praça, certo? Em alguns momentos, né? Ou de drop de monstro. Então vamos lá. Lembra que eu falei que você vai ter momento que vai dropar material para o X? Então foca em moeda antiga, horrores, para você poder sumonar bós. Observe aqui, se você olhar acima da minha webcam, você está em área safe. Ali ele está na torre selada 1F, como você pode observar aqui no minimapa. Cada detalhe, a gente vai estar conferindo antes do lançamento, hein? Todo mundo começando ruchando comigo, hein? Vambora! Aí tem o reino místico da utopia. Aqui você pode caçar mob e upar livremente. Cada um desses aqui, pessoal, não tem muita diferença no before. Vai possuir o cooldown, o horário, disponibilidade e reset. Eu já vou mostrar. Mas já observa que esse daqui fica na área do fantasma místico ali. E é normal, tá? Não é mais safe. Tá caçando o monstro livremente. Mas precisa de pergaminho de teletransporte para você poder entrar. Aqui já vem um detalhe importante na lateral esquerda. Que cada área dessa, Tomb, Death George. Cada um templo desse daí vai exigir para você um monstro level, um poder recomendado e o seu score. Legal? E o poder recomendado nesse jogo que é importantíssimo. Porque são baixos valores. Por exemplo, para você chegar a 5, 10k de poder, nossa, isso vai demorar muito. Ali está o exemplo do pergaminho. Para você poder ir além do piso 1, tá? Aí tem o lance das torres dos abandonados. Que você já observa que é uma área normal. E está no 2F aqui como exemplo. Está com personagem level 60. Com 5k 267 de poder. Está usando um guerreiro, né? Como esse exemplo na gameplay. Vai destruir várias hordas ali. Até chegar o momento do boss. Que é o Haru Grande In. Tá? E o reino místico desconhecido. Onde é possível obter o berilo. Preste atenção nesse material. Berilo. É o principal material na criação dos materiais de crescimento de X. Tá? Então, já põe no foco aí. Que você não pode perder isso aqui de jeito nenhum. Tá legal? Ali aparece o nome, né? Direitinho. Berilo. Informação dele. Como pode ser obtido. Lembrando que isso são conceitos básicos. Para você já entrar no Mireme. Já com bastante conhecimento. Mas quando o jogo lançar. A gente vai trazer vídeos atualizados de cada assunto. Tá? Ali vai falar mais uma vez do crescimento. Olha só. Isso aqui é importante. Existem quatro tipos de reino místico da ilusão disponíveis agora. Fora os conteúdos que vão vir em breve, né? Então, logo de cara você observa que nem todos eles têm o mesmo time ou o mesmo reset. Alguns resetam diariamente. Tá? Que nem você está vendo ali. Alguns têm um cooldown de uma hora. Outros têm um cooldown de oito horas. O importante é você saber que a hora que você entrar para fazer. Você pode sair. O seu tempo vai continuar lá travado. Para quando você voltar, continuar fazendo. Mas não pode perder isso aqui de jeito nenhum. Até porque cada um tem um tipo de drop. É o que vai explicar agora. Os tipos de reinos que existem. A seleção correta é crucial. Área normal. Recompensas. Agora você já observa ali. A torre selada. A torre selada, né? Tem um F, dois F, três F, quatro F e cinco F. É aí que entra o grande detalhe de você assistir. O vídeo até o final. Todo mundo sabe que no primeiro momento a torre 1F, né? Vai ser que a maioria vai poder participar. Então qual é a importância de quem for jogar tryhardar, ruxar e não perder aquele vídeo que eu fiz aqui na playlist de boss? Porque boss, early game, é a maior meta do Mirenne. Eu vou bater nessa tecla até o lançamento. Se você conseguir obter bons equipamentos, você já vai saltar para um 2F mais rápido que os demais. E com isso vai obter mais vantagem, não tenha dúvidas. Aqui você pode ver que cada um vai proporcionar um tipo de drop diferente. Olha aí. Não é igual. Observa aqui no Força Ken, na selada. Olha, ali tem a torre selada, o Mystic Realm, o Força Ken e o Mystic Desconhecido. Então cada um ali é um drop, irmão. Tem que fazer todos. Não tem opção não. É rush. E ali o tempo de cada um é diferente. Esse tempo é redefinido semanalmente ou diariamente. Ah, esse aqui reseta diariamente? Olha, todo dia. Every day. Pô, não. Aquele ali só vai resetar um dia da semana. Então isso a gente vai trazer conteúdo de cada um. A gente vai trazer as melhores áreas onde você vai poder farmar mais ou farmar menos. Qual é a probabilidade real do drop cair para isso ou para aquilo. Isso aqui a gente vai completar. Mas, mano, é muito conteúdo de Mirenne que vai vir, hein? Vamos para o rush. Aí ela está falando exatamente. É possível deixar todos os reinos místicos de uma forma simples. Então você pode clicar para sair. Ali você pode observar que já está em Bichon. E você pode voltar e continuar com o seu tempo. Como eu mencionei anteriormente. Olha o exemplo agora. Restou 32 minutos. Tá? Quando você terminar. Mas já tem um botão ali de recarga. Recarga. Então você pode recarregar determinadas horas da torre. Tá? Então vai dar esse exemplo aí. Se você quiser recarregar o tempo místico da ilusão. Experimente usar a pedra de recarga da torre selada. Tá o exemplo ali. Tá? Ali, ó. Ali tem uma quantidade de nove ali para poder utilizar. Vai explicar agora. Procurando por novidades. Enquanto você caça o personagem. O reino místico da ilusão é o lugar ideal para você. Bom. Esse é um conteúdo de farm diário. Algumas pessoas veem conteúdo semanal. Deixa eu dar um pause aqui. Para a gente concluir aqui essa fala. Iniciou o jogo. Qual é a principal meta, galera? Rushar. Moda história. Você guarda comigo? Mas durante o rush do modo história. Você vai focar no boss. Essa parte aqui de torre diária. Você não faça no primeiro momento que você estiver iniciando o jogo. Pegue o máximo de poder e equipamento que puder ao longo do dia. Quando estiver chegando perto do final. Você vai e faz. Porque subteite-se que você vai ter mais poder nos primeiros dias. No final deles. Para você poder lurar uma sala. Para você poder fazer um boss. Que não adianta você sair estartando e fazendo. Até porque alguns deles vão requerer o quê? Nível de poder recomendado. Senão não vai adiantar nada, irmão. Entendeu? Mas o rush dessas torres. Vulgo, praça. Como algumas pessoas comentam. O rush é desde o primeiro dia, irmão. Se puder. Claro. Se puder. A gente sabe que não vai ser assim para a maioria, né? Mas desde que possa. Porque cada um joga uma determinada hora por dia. Agora, diz aí para mim. O jogo não é bonito? Olha só o gráfico limpo, na minha opinião. Bem clean, tá? Não tem poluição na tela. Pelo que a gente já testou. Já conhece. Tomara que ele esteja bem otimizado. Sem muito lag. Isso vai ser fator definidor para o sucesso do jogo, tá? Independente da classe que você tenha. Né? Das encarnações que você consiga para a sua classe. Inclusive, falando sobre isso. Se você vier aqui no canal. Não esqueça que tem, tá? Sobre mandala, profissão. Tem tudo aqui, irmão. Sobre token, mineração, dark shield. Dá uma olhada aqui nos conteúdos. E saiba que qualquer novidade. Eu vou estar trazendo para vocês aqui. Porque quando eu lançar. Vamos juntos ruxar. Já sei que já me perguntaram aqui várias vezes sobre guilda. Mais para frente eu trago informações sobre isso. Combinado? Fica atento. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Beijo no seu coração. Fui. Cadê o botão para desligar? Fui.